Música Ela falou pra mim assim, Val, tá doendo bastante, eu fui avejada, pô, e eu não tenho culpa de nada, não sei nem do que se trata Música Ela no seu desespero acaba vindo aqui, ó, tentar se abrigar Eu estou aqui no bairro São Marcos, em Varzé Grande, nesta sexta-feira, dia 8 de março, por volta das 6 e meia da manhã Criminosos chegam exatamente neste locão, frente a essa residência Eles estavam em um veículo, um touro de um prato Desce desse veículo, três homens, dois armados e um com uma chave pra arrombar o cadeado que estava aqui nesse portão Pelas imagens que você está observando, eles acabam conseguindo o texto em abrir esse portão Um retorna para o veículo, dentro do veículo, vale ressaltar, que tinha um motorista Ou seja, nessa ação, quatro homens de nós acabaram realizando essa ação na manhã de hoje Quando o que estava com a ferramenta consegue arrombar o cadeado, os outros dois entram Todos eles com máscara, luva e com uma arma em punho Eles conseguem ter acesso por aqui Música Dentro deste quarto aqui, estava o alvo, estava a pessoa que eles queriam matar Música 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 Eles conseguem arrombar essa janela, só que lá dentro A vítima, no caso, ao qual eles estavam tentando ali ter a ação, reage, realiza um disparo Que é exatamente esta marca na janela, que você observa que é um disparo de dentro para fora Lá, neste local, no quarto, deitado na cama, estava um homem, que é identificado pelo primeiro nome de Edison A esposa dele e a filhinha de três anos Eles estavam dormindo Dois ficaram nessa porta, eles conseguiram aqui arrombar essa Eles entram E o que estava no corredor, eles quando chegam aqui A câmara de segurança da residência grava áudio Pelas imagens, a gente acaba ouvindo ali, que eles gritam a palavra ali Polícia, polícia Para tentar enganar a vítima que estava dentro da residência Polícia, polícia Polícia, para a porta do alvo 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 Aqui, quando eles entram De dentro para fora, ou seja, do quarto onde estava o alvo Ele acaba disparando contra esses criminosos que estavam aqui fora Com isso, os que estavam aqui no desespero acabam atirando em direção ao quarto onde estava ali essa vítima Olha só O que aconteceu? Esse disparo que eles realizaram ali da sala para cá Eles não conseguiram ter tanto sucesso, porque eles acertaram lá em cima Então a gente observa ali dois, três, um outro ali no teto de PVC Outro tiro ali, um pouco mais à esquerda A gente vê mais um aqui também Outro disparo aqui Que são disparos realizados pelos criminosos daquela parte para cá E é também uma informação importante Que identifica que esses criminosos não tem nenhuma perícia para o armamento Que é um armamento de gosto livre Vale ressaltar que é uma arma por calibre .40 Aqui dentro, a gente observa aqui Outros disparos Um, dois, três Disparos aqui também na porta Agora, a vítima que estava aqui deitada nesta cama Ele estava junto com a sua esposa E também um filho de apenas três anos de idade A vítima, que é a esposa dele, uma jovem de 22 anos Foi alvejada no ombro Ela foi encaminhada agora, pela manhã Até o pronto-socorro de Guarizalante Nesse momento, ela passa por uma cirurgia para retirada do projédio Que foi alojado no ombro Ela, no segundo espírito, acaba vindo aqui Tentar se aplicar no banheiro E aqui você observa ali marcas do sangue Desta jovem que acabou sendo alvejada Nessa ação criminosa A polícia ainda não tem nenhuma informação do paradeiro desses bandidos Porém, a única identificação é que eles estavam nesse veículo Fiat Toro de cor prata Se você tem alguma informação, identificação Ou qualquer indício que vá levar a esse criminoso É importante que você faça a sua denúncia para a polícia Você se viu também nas minhas redes sociais No meu canal do Youtube Também no meu WhatsApp 659-96134911 Aqui a equipe da Politec já recolheu as cápsulas São seis cápsulas do calibre .40 Uma de .380 E aqui você vê os dois projetos Que eles acabaram também localizando aqui na residência Então, total de seis cápsulas Da pistola Calibre .40 Que provavelmente é a que os criminosos estavam Utilizando nessa ação aqui Nessa residência Assustei, eu estava deitada dormindo na outra casa Lá, que é minha, né? Que é dela Da minha neta Aí eu acordei com aquele barulho Com aquela pancadaria E eu escutei o estilho, né? Pá! 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 Quando eu escutei isso Eu falei, uai, o que é isso? Isso é pra ser aqui dentro de casa Porque o tiro tá aqui dentro, né? Eu fui sair aí fora Abri o portão aí da sala Fui sair aí fora Que eu olhei Já vi os homens correndo Os bandidos correndo Eram eles Correndo Entrando num carro Chegou a ver eles aqui nesse corredor, então? Cheguei a ver, sim E aí que quando eles saíram A minha neta começou a gritar Gritar E eu falei, o que foi, Vitória? Tava toda sanguentada E o marido dela lá dentro Ele só escapou Porque ele correu pro banheiro Ela foi alvejada no ombro, né? No momento que a senhora viu ela Ela tava consciente Como que foi até ela ser encaminhada Pro pronto-socorro Falou pra mim que tava doendo muito, né? Ela falou pra mim assim Pá! Tô doendo bastante Eu fui alvejada, pô! Eu não tenho culpa de nada Não sei nem do que se trata E aquilo me doeu por dentro E eu voltei pra trás Falei, Vitória, vai pro hospital Vai pro hospital pra ver isso Lavando de sangue, assim, olha Igual uma torneira Saia de dentro dela pra fora Eles estavam deitados na cama Além disso, o filho dela também Estava lá de três anos Tava o bebê de três anos Tava o Edson, que é o marido dela E a Vitória deitada na cama Quando eles abejaram os tiros, né? Quebraram essa janela E olha como que tá A Vitória deitada na cama